Aqui no piso inferior da casa a gente tem um banheiro unissex do lado de lá que a gente mostrou na semana passada que é dos meninos do Rio, temos esse espaço feminino que vocês ainda não tinham visto e o banheiro masculino aqui do lado que vocês também assistiram na semana, no comecinho da semana passada Estou com as meninas do estúdio 011 que fazem Casa Cor pela primeira vez Primeira vez na Casa Cor, tá sendo uma honra Curtiram a experiência Adoramos O espaço de vocês todo mundo visita, não é? Porque é o banheiro que todo mundo... as pessoas vêm aqui até pra retocar a maquiagem É verdade, a gente acha... a gente adorou estrear na Casa Cor fazendo um espaço que tem que ser visitado por todo mundo, né? Exatamente, vamos mostrar o espaço, vem pra cá Meninas, você quer entrar primeiro, Denis? Então Denis entra mostrando primeiro, deixo aqui o celular da Júlia, a plaquinha Então Denis entrando no espaço que é o banheiro feminino, um banheiro funcional, sempre fazer um espaço funcional é um desafio É um grande desafio, já é um desafio fazer Casa Cor, né? Mas fazer um banheiro funcional ainda é maior, mais desafio ainda Vocês estiveram aqui, quanto tempo de... pra preparar e fazer o espaço? De obra a gente teve um mês, né? Mais ou menos Foi um mês de obra e antes a gente teve o projeto E... mas acho que de obra foi um mês mesmo Um mês de obra pra fazer aqui esse espaço As instalações do banheiro já existiam? Já existiam, os pontos já existiam, mas a gente fez toda a parte de instalação, um novo projeto, as divisórias Foi tudo repensado pra essa Casa Cor E vocês partiam... quando todo mundo que chega aqui retoca a maquiagem, brinca que é um espaço muito feminino Porque é bem iluminado, a gente consegue ver tudo Foi essa a intenção de vocês desde o começo? Foi, a gente queria fazer um projeto conceitual pra não passar batido, né? Por ser um banheiro A gente queria algo que se destacasse Então a gente fez uma inspiração no Art Novo pra prestigiar o jockey E aí fizemos tudo aqui que vocês conseguem ver, é tudo feito sob medida A gente fez esse espelho sob medida, todas as bancadas, os pés das bancadas, as divisórias, os puxadores Inclusive esse acabamento da Deca, dos metais dourados também foram... é um lançamento da Deca, né? O Gold Match Então tudo aqui é super personalizado E aí a gente quis isso mesmo, esse cara de lavabo, não de banheiro funcional, né? Ótimo, agora eu faço a seguinte pergunta pra vocês Porque ontem a gente viu todos os acabamentos dos metais da Deca Eu pergunto, se primeiro vocês escolheram os metais e depois foram pro resto dos acabamentos ou foi o contrário? Primeiro a gente escolheu os metais, depois a gente coordenou os outros Vocês já sabiam então que iam usar esse acabamento? E por que esse acabamento? Porque tinha já essa proposta de fazer uma homenagem ao Art Novo? A gente queria fazer essa homenagem ao Art Novo e a gente também sabe que o dourado está muito em alta, né? A gente, todas as feiras que a gente tem participado, toda a tendência é o dourado Então a gente quis sim usar esse acabamento Bom, esse espelho chama atenção por conta dos recortes, porque poderia ter sido um espelho único, não foi o caso E depois as pessoas olham pra cima e olham as luminárias Que também são muito bacanas De quem são as luminárias? Na verdade, as luminárias são da Lustreco E a gente quis fazer essa brincadeira dos pendentes também Pra não ficar com uma cara de banheiro, uma coisa mais sofisticada Entramos com esse teto ripado pra dar também um conforto, um aconchego Que o banheiro é sempre um ambiente mais frio Ainda mais o nosso, que a gente abusou do mármore, de materiais mais frios E esse ripado é feito do que? MDF? É feito com Duratex, isso O MDF da Duratex? É, na verdade a gente pediu pra marcenaria ripar, né? Então a gente compra a chapa da Duratex e aí a gente só fez ele ripado Ok, vocês veem que as luminárias estão presas acima do ripado, né? Então você não viu a finalização do... A gente tira essa canopla pra ficar mais leve, né? Pra não estragar também esse forro, mais destaca o forro E as canoplas pretas iam se destacar muito Então a gente põe elas acima Legal, aí bom, já falaram que tudo isso aqui foi feito sob medida Tudo mármore, as pias de sobrepor E aí, de apoio, né? As cubas de apoio E aí no piso e na parede vocês também fizeram uma espécie de mosaico com mármore Isso, foi feito um mosaico com retalhos de mármore A gente pegou todas essas sobras que não estavam sendo usadas na marmoraria Então além de ser um mosaico super trabalhado, ele é mega sustentável Então a gente quis justamente fazer com essas sobras E aí são várias tonalidades de mármore diferentes Depois que a gente fez o projeto da paginação A gente trabalhou com uma especialista em mármore Em mosaico, uma portuguesa que só trabalha com mosaicos E a gente, pra fazer essa colocação Ah, é? Ela ajudou vocês nesse trabalho? Ela fez toda essa colocação Que ela só trabalha com mosaicos A gente primeiro fez a paginação do projeto Escolhemos as peças e aí ela faz a colocação Mas ela vem na obra? Sim, ela veio na obra Muito bacana, então, quer dizer, vocês têm um desenho mais ou menos que vocês fizeram E ela vem aqui pra seguir o desenho que vocês fizeram? Sim, foi colocada peça por peça, uma por uma Foi um trabalho realmente super minucioso Um rendado Foi Como é o nome da portuguesa? Ela chama Isabel Ruas Isabel Ruas Então veio aqui e fez todo esse trabalho pra vocês Aqui, a gente tem o que? Madeira laqueada? Madeira laqueada Na laca cinza clarinho Aí nós desenhamos esses puxadores No dourado também Dourado que já tinha sido escolhido por conta dos metais Isso, e todos os acessórios também estão nos dourados Que é da DECA Também todos os acessórios no dourado Tá aqui Vocês têm um banheiro pra atender portadores de necessidades especiais? Temos, com certeza Todo esse banheiro foi também super pensado Os metais de lá também são nesse dourado E as barras Todas as barras de deficiente Muito bacana Bom, eu vou pedir o Instagram de vocês Porque assim, as pessoas acompanham outros trabalhos Vocês devem fazer Casa Cor mais vezes Essa foi só a estreia, né? Foi só a estreia A gente quer participar de todas agora A gente adorou Toda a experiência A gente adorou Como é que tem sido o retorno? Vocês ficam aqui olhando as pessoas usarem, os comentários? A gente vem sempre Graças a Deus o retorno tem sido ótimo Tá sendo um banheiro super elogiado A gente fica muito feliz Muito bacana Bom, um fluxo enorme de pessoas Casa Cor São Paulo Que tem recebido, às vezes, em alguns dias Duas mil pessoas Duas mil pessoas e pouquinho Então, no final de semana Aumenta muito o fluxo Estamos na penúltima semana de Casa Cor São Paulo Queria dar mais um recado Na semana passada Tivemos a campanha do agasalho Aqui Durante toda a semana Quem viesse e trouxesse um agasalho Tinha 50% de desconto no ingresso Arrecadamos mais de 300 agasalhos Então, ficamos muito contentes É uma parceria com o Exército da Salvação Ficamos muito contentes com a resposta que o público deu Mais de 300 agasalhos doados para a nossa campanha Acaba dia 10 de julho Nossa Casa Cor aqui em São Paulo Outras Casa Cor estão acontecendo nesse momento Em Curitiba e no Rio Grande do Sul Que estreia hoje O anuário De Casa Cor São Paulo Pode ser comprado aqui Ou nas Finacs de São Paulo Mas talvez você pode ganhar o nosso anuário Participando do desafio do dia Que eu ainda não sei qual é Mas eu sei que as meninas devem me passar em algum momento O desafio do dia de hoje Que é a nossa brincadeira Elas devem participar de outras Casa Cor Assim, espero, né? Nós também esperamos Agora, e provavelmente não será neste prédio Porque este prédio será entregue ao Jockey Então não teremos mais Casa Cor neste prédio Antigo ambulatório Será entregue ao Jockey Club já restaurado Então, no outro prédio Onde aconteceu no ano passado Meninas, muito obrigada O Instagram de vocês É arroba Estúdio 011 Arroba Estúdio 011 Com S Mudo S Mudo S Mudo Estúdio S Mudo 011 numeral Venham visitar a gente Venham visitar Deixe recado Vocês têm caderno de recados? Não tem, né? Não temos Aqui não tem caderno de recado Pra gente ver os recados Que as pessoas estavam colocando Nem todo mundo tem usado este ano, né? Não Vocês optaram por não colocar A gente não colocou Não temos caderno de recado Vocês podem falar com elas pessoalmente Pessoalmente Ou olhar o Instagram delas E aí, conversar Meninas, muito obrigada Eu acho que tem um vídeo Que é um vídeo A Maria está aqui A Maria está aqui Está aqui Espera aí Vamos levá-las pra Pra não conversar com elas aqui no corredor Porque Ah, espera aí Deixa, tem perguntas pras meninas Olha O Luiz Carlos está perguntando uma coisa Aqui A iluminação Deixou as torneiras flutuantes Olha Não sei que ângulo que você pegou Denis Que ele achou que as torneiras flutuam Por conta da iluminação Tem uma iluminação atrás do espelho Tem uma iluminação atrás do espelho A gente viu algumas fotos também Que deram essa impressão E a gente adorou Na verdade não foi proposital Mas a iluminação tem esse poder, né? De deixar o ambiente super cenográfico E deu esse destaque Muito bacana O Luiz também comenta Legal utilizar sobras de mármore A natureza agradece Outra coisa que O Arthur Marques também Ressalta a beleza do piso E da parede Como é a manutenção desse teto? Depois ele pergunta A manutenção desse ripado O Duratex é um material Que ele dá pouquíssima manutenção, né? Na verdade É só passar um pano Mais pro seco E Ter o cuidado de não molhar Esse é o único critério Assim A ser respeitado Do Duratex Então aqui Nesse lavabo Que não temos umidade Não tem problema nenhum É tranquilo de usar O Arthur Marques Que é Nosso amigo Que assiste sempre É de Alagoas Estaremos lá Em Casacora Alagoas No segundo semestre Muito obrigada Luiz Carlos Muito obrigada Arthur Marques Por participar A gente vai continuar Com TV Casacora ao vivo Agradeço a você Obrigada Prazer Sempre muito legal Encontrar Tem o vídeo de vocês Da primeira vez Que nós vamos passar hoje Vou conversar aqui Com as meninas de Casacora Espírito Santo Muito obrigada Lembrando que Se você tiver perguntas Sobre o banheiro Aqui o banheiro funcional feminino Das meninas do estúdio 011 Pode mandar agora Pro nosso Nosso whatsapp Ou pelo comentário do facebook Ou pelo chat do youtube Que a gente passa pra ela Vocês vão ficar aqui Mais um pouquinho, né? Então obrigada Meninas